Daí dá tudo certo Pode? Pode? Au, au Escapou Fala galera, meu nome é Matheus Danto, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Já tô começando aqui na correria, por quê? Porque eu tenho exame marcado, tô indo lá buscar tamires e eu vou levar pra isso comigo Tá bom Bora lá que tô atrasado Ainda tenho vergonha de falar nas câmeras na frente das pessoas, né? Por isso que às vezes eu dou uma rachada Vou lá buscar a Tamires agora Ela tá chegando na faculdade Aí a gente vai lá, vou ter que tirar sangue, nossa, é um parto tirar sangue Vou explicar pra vocês por quê E é isso aí Valeu, tamo junto Se inscreva, deixa o like Se você não é inscrito já aperta esse botão vermelho aí E bora pro vídeo, mais um vídeo e valeu, é nóis Meu, a Tamires quando vai pra faculdade e é no dia que eu tenho que pegar ela No dia que a gente vai se ver, ela pega o ônibus, vem com o ônibus aqui perto de casa E daqui eu pego ela e a gente vai pra casa dela, né? Mas, meu, eu sempre saio na última hora pra pegar ela num ponto Sempre, sempre Mas eu chego só uns dois minutinhos atrasado, assim Mas é sempre em cima da hora, na correria E hoje que eu tenho que pegar ela pra ir fazer exame, foi a mesma coisa Então, vamos lá Vou pegar ela, meu Fazer exame de sangue É zoado pra mim Da última vez que eu fiz exame de sangue Eu... Caí duro no chão Caí duro no chão Pensa Aí eu fui tirar sangue da última vez A moça teve que tirar três tubos Ela tava acabando Eu falei, meu A Thames tava do meu lado, né? Aí eu falei, meu Vou desmaiar Não deu outra Caí duro Só desmaiei Caí duro no chão Me contorcendo Tomara que isso não aconteça hoje Porque hoje eu vou tirar sangue deitado Mas muito viado Um monte de gente vai falar Nossa, que frouxo É mesmo, sou mesmo E aí? Tô nem aí Pessoal, chegamos aqui Acabei de estacionar o carro Chegamos nada A gente tá sendo um monte pra caralho É verdade Dois minutinhos andando Ela já tá reclamando Já Quer dizer Às vezes não Eu... Tô... Nervoso Que vocês sabem Eu já falei pra vocês Que eu não gosto de tirar sangue Tamir sabe muito bem disso Ela... Muito bem disso Fica cagão Passou o episódio comigo Da última vez que eu fui tirar Eu não sei Faz um ano Sei lá quanto tempo faz E... Tadinha Ela não conseguia nem me segurar direito Tinha um pouco noção do que eu passei Mentira Foi uma experiência Que agregou muito na minha vida profissional Aí é verdade Enfim Ela tava no começo da faculdade E aí Já teve uma experiência dessa né Mas tadinha Se for depender da força dela Não... É uma pessoa cara Gente... Ele além de desmaiar Ele tem contração muscular Então ele fica tipo Todo assim sabe Ele grudou na cadeira Não tinha... Nem a enfermeira Nem a 30 milhões de pessoas Eu consegui tirar ele de lá Três... Três enfermeiros? Tava eu e mais duas Então... Três enfermeiros Pra me descontorcer Enfim... Sabe quando você tá assim No... No corredor No corredor assim Onde no final você não quer chegar É tipo isso E o pior é que ele me deixa tensa Porque... Eu faço enfermagem Eu sou enfermeira Barra sou enfermeira Então eu não quero que ele nunca mais faça exame Sabe? É minha responsabilidade E quanto pior for todas as vezes Menos vezes ele vai querer ir Então eu fico com a minha responsabilidade De tentar deixar melhor a situação Entendeu? É muita pressão É... Realmente Mas vamos lá Eu não sei se... Sei lá Vai dar pra eu filmar alguma coisa Vou tentar filmar pra vocês Eu acho que é um... Um método de distração, né? Pelo menos eu não fico tão nervoso Quer dizer... Às vezes não Veremos as cenas dos próximos capítulos Tá vazio aqui, mano É quinta-feira, né? Não, quarto Quarto, desculpa aí Ou não? Eu adorava tirar sangue Toda vez que eu tirava sangue Minha mãe me levava no McDonald's Então pra mim era uma felicidade Eu tirava todos os sangue que precisassem Assim, só pra ir no McDonald's Eu não Já tô suando já Tô já começando a ficar com a pressão baixa Caindo, de verdade Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Deixa as vectonas Deitar lá na maca Parece zoado Mas... Eu sinto essas coisas Eita porra do caralho Agora fodeu Vai dar tudo certo Você já tá na maca Ele fez aqui da última vez, ó Mas aí ele parou aqui da última vez, ó Ai que maldade, cara Isso não se faz Aí depois ele foi pra cá Então Agora ele já tá de boa Já tem água aqui Pode isso Pode? Au, au Já foi Acabou Uhuuu Essa eu não passei lá Uhuuu Graças a Deus É atenção mesmo É, ele começa a passar mal até antes de fazer É, a gente vê que ele fica bem tenso Você viu, pessoal É... É complicado Complicado Mas, ó Dessa vez não cai no chão É, porra, caralho Você acha que seu problema é sangue mesmo ou é agulha? Ah, não Se eu olhar esse sangue não tem Eu acho que o problema é ouvir a agulha E saindo sangue de mim Que ele é tipo sangue circulando Acho que só a imaginação dele É esse E ele é só esse tamanzinho aqui Porque aqui é só uma capinha pra... Pra poder... Proteger Nossa, eu tô tremendo Olha isso Porque eu fico tensa por causa dele Olha que amor, né, gente? Uhuuu Amor, eu não sei se eu gravei dia Eu não tô muito forte Eu não sei se eu gravei dia Eu não sei se eu gravei seu braço Não gravei Porque eu tava preparada pra largar a câmera Eu ainda tô... Ainda tô um pouco tremendo Não, eu também tô tremendo, gente Mas tudo certo Graças a Deus, deu certo Não fiquei com os tremadores Como normalmente eu sinto E é isso aí Café reservado para nós Café reservado para nós Quem vem numa quarta-feira Uma da tarde Feriado Quer fazer feriado? Não, feriado é na sexta Ah, menina Ah, enfim Bora lá Vamos pedir um Eu quero um... Chocolate, amor Calma que eu tô processando aqui, né? Ah, não Tá a máquina desligada Ah, bem legal Aqui também É... Legal É Não vai dentro Fazer o quê? Vamos pegar uma bolachinha É, galera Acabei de chegar em casa Já tá noite Eu não filmei pra vocês a tarde Depois que eu cheguei do médico Porque... Eu só deixei a Tamiris lá Fiquei um pouquinho lá Acabei dando uma dormidinha a tarde E... Agora... Tô em casa E... É isso aí Esse... Esse foi meu dia Sem mais... Afazeres Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Comenta aí embaixo Se você... Tem medo igual eu Eu acho... Eu acho difícil, mas... Talvez alguém aí Tem o mesmo medo que eu Comenta aqui embaixo Deixa o like Valeu E até o próximo vídeo Falou, galera Amados